Estamos de volta com o refrão e agora é hora do nosso quadro Pauta Musical. Pauta Musical. Pauta Musical. E hoje nós recebemos o professor de música da Universidade de Brasília, Ebenezer da Silva. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao refrão. É um prazer. Então, agora nos blocos anteriores nós escutamos aí o do Mandrágora e eles fazem um pouco dessa técnica da polirritmia. Eles tocam aí em outras, em sequências diferentes, eu não sei se é sequência. Enfim, vamos explicar o que é a polirritmia. Bom, a polirritmia é você tocar diferentes ritmos ao mesmo tempo, diferentes tipos de ritmos ao mesmo tempo, né? E isso se dá, no caso da música popular ou a música erudita, com muita frequência até, né? Porque senão a coisa fica meio chata, né? Se você tocar a mesma coisa, né? Valsa, por exemplo, é o mesmo ritmo, né? Todo mundo gosta disso. Agora, quando você toca um ritmo de valsa junto com um ritmo de frevo, fica bem complexo, né? De vez em quando dá para entender o que é frevo e o que é valsa, né? Mas a polirritmia é mais ou menos esse pensamento, de você colocar ritmos diferentes, né? Pode ser mais do que um, você pode ter dois, três, quatro ritmos diferentes, né? Na mesma peça musical, né? Mas tem que ter alguma coisa que una todos esses ritmos, né? Não necessariamente, né? Você pode ter apenas os ritmos. Um dos compositores até que deu muito o que falar foi o Stravinsky, que usava polirritmia o tempo todo, né? E, sabe, você tem uma ideia? Quando a música dele foi tocada, a Sagração da Primavera foi tocada a primeira vez, o pessoal se irritou, jogou casca de banana, ovo, o que podia, né? E não só isso, quando acabou o concerto, eles saíram em Paris quebrando tudo, por causa da polirritmia. Então, é algo bem complexo. E também do uso da harmonia, né? Como ele usou também. Então, tem várias coisas ligadas a isso. O ser humano gosta de ouvir uma coisa de cada vez, muito pautado, né? É por isso que talvez o funk faça tão sucesso, né? Que é o mesmo ritmo, a mesma linha, né? Mas quando a coisa começa a ficar mais complexa, né? A gente começa a colocar o pé um pouco atrás, né? Mas isso aconteceu até em tempos passados, né? E usar outros ritmos ao mesmo tempo. É, isso não vem de agora, né? Não, não é de agora, mas Sagação da Vila Velha é em 1913, só para você ter uma ideia. Então, faz mais de 100 anos atrás. Recentemente a gente acompanhou na internet uma, acho que britânica, não sei exatamente, que ela cantava em duas notas ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? É possível você usar uma fundamental e cantar a outra nota, né? Com a sua corda vocal conseguir. Isso leva ao treinamento, né? Mas, por exemplo, instrumentos de sopro tocam apenas uma nota, né? Por exemplo, trombone. Eles usam muito isso, de cantar uma nota, quer dizer, tocar uma nota e cantar uma outra nota. E aí você consegue fazer um acorde. Eu conheci um trombonista americano que ele conseguia tocar sete notas ao mesmo tempo. Mesmo tempo no trombone, né? Quer dizer, ele cantava, fazia quase que um coral e conseguia tocar. É algo bem interessante de se ver, né? Que outras possibilidades a gente pode citar aqui que a música nos oferece de... De efeitos especiais, né? Efeitos especiais, de diversidade. Aliás, vários, né? Violonistas usam muitas vezes o violão como percussão, né? Tem aquele violonista do Rio Grande do Sul. E a Mandu Costa. Isso mesmo. Ele usa muitas vezes o violão, né? E cria... Isso é ruim porque cria um desemprego, né? O percussionista fica sem emprego. Você usa também a questão dos harmônicos, né? No instrumento. Eu acho que eles usam muito também esse grupo, né? Usar ritmos diferentes, né? Usar até a própria voz como um instrumento, né? Cantando junto com o instrumento, né? Então, existem várias técnicas que são usadas. O que a gente usa na música, né? Técnicas do século XX. Isso era lá atrás, quando eu estudei, né? O século XX acabou. Então, tem século XX e XXI, né? Mas são técnicas especiais que você usa para tocar o instrumento, né? Técnicas que não são usadas corriqueiramente, né? Essas possibilidades, você acredita que são um crescente no mundo atual? Assim, as bandas estão procurando cada vez mais se diferenciar e por isso buscam essas novidades? Eu acho que sim. Senão a gente vai ficar fazendo sempre do mesmo, né? Na verdade, aí a gente ficava lá atrás com o Bach. Teve Bach, Beethoven, foi Indus, Schoenberg. Vila-Lobos, né? Vila-Lobos era um cara que usava polirritmo o tempo todo, né? Coisas que ele fez na época dele eram totalmente fora da realidade comum, né? Só para você ter uma ideia, quando ele fez a Amazona, se não me engano, né? Escreveu a peça, ele foi no teatro com os músicos brasileiros, eles se rebelaram, falaram que não iam tocar aquilo, que não tinha pé nem cabeça. Segundo eles, né? Não era como uma peça de moza, né? Então, quer dizer, muito daquilo que se faz de novo, né? Parece revolucionário e as pessoas se rebelam contra, né? E mais à frente, o Vila-Lobos hoje é alguém que você procura nas prateleiras lá dos CDs, né? Então, isso é fácil de se ver na realidade, né? E isso vai para todas as artes, né? Pintura, gravura, música, né? O ser humano está sempre tentando inovar e a gente vê isso o tempo todo, né? Tá bom, professor, agradeço a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, tá? Pois é. E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode acessar esse conteúdo na íntegra pelo site tvjustiça.jus.br. E-mail para sugestões, refrão, arroba stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!